O osso tem como função principal promover a sustentação do nosso corpo. E além disso, é fonte de cálcio, protege os órgãos internos, reserva os sais minerais e produz células sanguíneas. Para se manter saudável durante toda a vida, essa estrutura óssea é renovada ao longo dos anos. Mas em situações de alterações ósseas, essa renovação pode ser comprometida. Você sabia que no Brasil, cerca de 10 milhões de pessoas convivem com a osteoporose? E apenas 20% sabem? E a doença? Olha isso, minha gente, quanta gente! O que acaba provocando anualmente 200 mil mortes no país. A osteopenia e a osteoporose fazem parte do grupo dessas condições. E para falar sobre isso, a gente conta com a presença do médico ortopedista, Dr. Felipe Pires. Dr., seja muito bem-vindo! Boa tarde! Boa tarde, Jabe! Como foi de viagem, de descanso? Foi tudo bem? Foi ótimo! Ai, que gostoso! E um prazer estar aqui com você! O prazer é nosso! Adoro estar aqui, de verdade! E a gente também! Doutor, quando eu fui ler, e ela até colocou aqui na cabeça, mortes, eu achei tão forte, porque eu nunca imaginei que poderia causar. E depois, raciocinando, você fala, gente, é verdade isso, né? É verdade, é uma doença séria que realmente a gente precisa avaliar o tratamento adequado. Então, vamos começar. A gente falou um pouquinho dos ossos, né, doutor? Certo! Conforme a gente vai envelhecendo, os ossos também vão mudando. E como é que fica o nosso corpo em relação a isso? É isso mesmo! Então, a osteoporose, a osteopenia, é uma doença do osso. Então, o que a gente tem que ter em mente, primeiramente? Até os 20 anos de idade, a gente tem uma célula que constrói o osso e uma célula que destrói o osso. Até os 20 anos, é positivo para quem constrói. Ótimo! Então, é muito importante, desde pequeno, estimular atividades que fazem crescer o osso, que são atividades de impacto. De impacto! Caminhada, jogar futebol, natação, e bater o pé no chão. É a sobrecarga... Corda! Corda, pular corda, ótimo! A sobrecarga vai auxiliar nesse crescimento do osso. Tá! Dos 20 aos 40 anos, há um equilíbrio. Quem constrói e quem destrói, ele empata. Pra todo mundo. Então, já começa a ficar no zero a zero. A partir dos 40, 45 anos, o que acontece? A célula que destrói o osso é mais forte que a que constrói. Mesmo você praticando atividades físicas e ralando. Exatamente. Só que aí que é a questão. Quem fez mais atividade física e construiu mais osso quando era jovem, vai destruir, vai demorar mais pra ter a doença. Olha que interessante. Então, a gente poderia dizer que todas as pessoas vão ter algum probleminha em relação a essa parte óssea? Vão ter, exatamente. Essa é a pergunta. Essa que é a chave. Então, todo mundo que vai ficando um pouco mais velho vai ter essa célula destruindo e vai ter chance de ter osteoporose. Se não cuidar, se não prevenir. Lembrando que a osteoporose, hábito, ela não tem cura. Ela tem tratamento. Mas cura ela não tem. Que osteoporose significa osso poroso. É justamente essa célula. Ela vai o quê? Comendo o osso. Principalmente porque ela precisa do que tem dentro do osso, que você me explicou muito bem? Cálcio. E aonde a gente usa o cálcio? O coração pra bater, usa cálcio. Pra estímulo nervoso, pro pensamento, a gente usa cálcio. Pra movimentar o corpo de uma forma geral com a musculatura, usa cálcio. E qual é o problema? A gente não produz o cálcio. Então, o cálcio tem que vir da dieta, vir da alimentação. E ele é estocado, ele é reservado dentro do osso. E quando o organismo precisa, ele vai lá e pega no osso. Então, se você não cuidar, o organismo só vai pegar, porque ele precisa do cálcio. E aí, o osso, que ele é forte, que ele é compacto, ele é sustento, ele começa a quê? Ter os buraquinhos e favorece o... A gente tem uma figura aqui. Enfraquecimento. Vamos ver, gente. Que essa figura a gente vai conseguir entender direitinho. Coloca pra gente, Maí, que a gente tem umas figurinhas do osso. Aí. Ótimo. Então, vamos lá. Olha, da esquerda pra direita, o osso normal, ele tem umas trabeculadinhas. Então, um pouquinho de poroso ele sempre é. Tá. A questão é, começa a evoluir pra osteopenia, que seria o estágio intermediário. Tem o normal, aí começa a comer um pouquinho de osso, mas ainda não é a doença. O que é isso? Osteopenia. Que significa enfraquecimento do osso. Como a gente vai saber disso? Através de duas coisas. Um, inicialmente a gente pode lançar mão de uma radiografia que mostra o osso, mas não é o padrão ouro. É a densitometria óssea. E aí a gente faz o quê? Uma densidade óssea e vê quanto de cálcio tem dentro do osso. E aí a gente consegue, através dos valores e referências, ver se a pessoa tá no normal, se ela tá com enfraquecimento, que é a osteopenia, o que é muito importante, porque na osteopenia você consegue fazer o tratamento adequado e em vez de evoluir pra osteoporose, voltar pra normal. Ah, você consegue na osteopenia. Exatamente, então é aquele estágio intermediário que é muito importante. E o que você falou seria muito importante saber que a osteoporose por si só, ela é uma doença assintomática. Ela não dá sintoma. Então você não morre de osteoporose. Você morre da consequência que a osteoporose causa, que é a fratura. Qual é a fratura que mais mata? É a fratura do quadril. Então é muito comum. Você tem, por exemplo, caminhando o idoso que tem osteoporose, escorrega de uma altura pequena, cai e quebra o quadril. Só pra entender, 20% a 30% das pessoas que vão acometer isso morrem nesse primeiro ano de vida com essa fratura. Porque é uma fratura que incapacita a pessoa. Muitas vezes precisa fazer uma cirurgia um pouco mais delicada, que seria uma prótese de quadril. E o osso é fraco. Então a gente fica com essa sensação de que a gente poderia ter feito alguma coisa lá atrás na prevenção pra evitar esse tipo de acontecimento, infeliz, infelizmente. E como é assintomático, doutor? Que aí fica difícil, porque eu ia perguntar. A gente só vai ao médico e só fica pro... Ah, eu acho que meu, sei lá, meu joelho tá por uruca. Tô sentindo que eu não tô conseguindo ter força, firmeza. A gente não consegue observar nada? É, a gente não consegue observar nada, mas tem alguns sinais. Por exemplo, como a osteoporose é uma doença silenciosa, o que a gente vai perceber? Primeiro, existem alguns fatores de risco. Por que ela é mais comum na mulher? Justamente pela parte hormonal. Então, mulheres que estão em casa. Teve uma menopause precoce, que é a parte quando cai o estrogênio. Ou mesmo está na menopausa, a gente sabe que o estrogênio entra nessa cascata do cálcio. Então, o que acontece? Fazendo essa diminuição de estrogênio, tem menos cálcio dentro do osso. E aí já é interessante procurar o seu médico, fazer esse exame de densitometria e já avaliar. O grande problema é que a gente só vai dar conta da osteoporose quando acontece um incidente infeliz, como uma fratura, algo muitas vezes banal. Um simples escorregão não era suficiente para quebrar o quadril, quebrar o punho. Nossa, mas foi só um escorregãozinho, já quebrei, porque o osso estava o quê? Fraco. Aí a gente vai investigar e ver que o osso estava com osteoporose. Mas é importante também saber que tem outras alterações na tireoide, por exemplo, que também regulam a parte hormonal, que também favorece o aparecimento da osteoporose. E existem remédios também, doutor, que, por exemplo, você tem alguma doença, algum remédio que você toma, faz o uso contínuo, por exemplo? Isso. Ótima pergunta, Ab. Então, o que o osso precisa? O osso precisa de cálcio. Então, o que é interessante a gente saber? Fazer um check-up de exame de sangue, dosar o cálcio, dosar a vitamina D, dosar alguns hormônios. Uma vez que a gente avalia isso, a gente precisa orientar que, para o cálcio estar dentro do osso, ele precisa também da vitamina D. A vitamina D precisa do solzinho da manhã e do final da tarde. Três vezes por semana, 15 minutinhos. Ótimo. Já consegui ativar o cálcio, para ele entrar dentro do osso. Junto com isso, se você tem uma baixa ingestão de vitamina D, você precisa o quê? Suplementar com algum alimento ou mesmo com algum medicamento. E a gente também sabe que tem alguns medicamentos que colocam o cálcio dentro do osso. São os chamados bifosfonados. São medicamentos mais modernos, indicados principalmente para osteoporose. Boa, tem perguntinha. Vamos lá. Tem perguntinha para o doutor, vamos ver aqui. Karina, boa tarde, Santa Receita. Boa tarde, doutor. Tenho 38 anos, fui diagnosticada recentemente com a doença de Crohn, depois de passar pela retirada de um câncer no intestino. Devido a esse quadro, também adquiri osteopenia e osteoporose. Essa semana tomei uma medicação por infusão, que vou tomar uma vez por ano. Essa medicação pode interferir no tratamento da doença de Crohn? Obrigada, Karina. Muito obrigado por sua pergunta. Obrigada, Karina. Karina, pergunta ótima. Então, primeiro, eu vou explicar um pouquinho o que seria doença de Crohn. Doença de Crohn é um processo inflamatório no intestino, onde você tem uma inflamação da mucosa e aí tem que fazer todo um tratamento. Como muitas vezes o seu corpo pode não absorver, é interessante sim que você dose os seus exames. Você disse que está com osteoporose já, né? E inicie um tratamento o mais precoce possível. Você é jovem, então é muito importante, porque a tendência é, a gente vai ficando mais velho, essas células que destroem o osso cada vez vão aumentando a sua intensidade e a que constrói vai diminuindo. Muita gente fala, nossa, então por que que tem essas células? É muito importante, Ava, a gente entender que Deus é muito perfeito, né? Então, essa célula é justamente porque o nosso osso, ele está em constante remodelação. Isso é bom. Por isso que a gente consegue, por exemplo, quebrar o braço, faz a cirurgia, mas o osso, ele é capaz de o quê? Colar. Então, como que ele cola? Justamente que tem célula que constrói, célula que destrói. Então, esse metabolismo, ele é importante. O problema é que o envelhecimento vai fazendo uma célula ficar mais fraquinha, a outra vai ficando mais fortinha. E aí é que a gente precisa entrar com os medicamentos adequados, justamente com as orientações adequadas, para evitar essa osteoporose. Mas a curva de lesão do osso, ela começa normal, gente, e ela vai caindo para todo mundo. Cai um pouquinho, osteopenia. Opa, sinal de alarme. Cai mais um pouquinho, zona vermelha, osteoporose. E aí é o que complica, é aí que a gente tem que tratar. Doutor, eu já ouvi muitas vezes, né, muitas pessoas falando assim, ah, eu estou envelhecendo, é necessário eu começar a voltar a tomar leite. Muita gente falava isso, porque eu tenho problema, tenho medo de ficar com problema nos ossos. Isso, confere, doutor. Confere, o leite é uma excelente, é de cálcio, né, é uma das reservas de cálcio. Mas, por exemplo, quem tem alergia a leite, pode usar o brócolis. O brócolis também tem muito cálcio. A gente tem excelentes medicamentos também que suplementam com cálcio, com vitamina D. A questão é, cuidado, porque a falta é prejudicial e o excesso, por exemplo, o excesso de cálcio pode dar, por exemplo, pedra no rim. Então, a maioria das pedras no rim, elas são causadas por oxalato de cálcio. Ou seja, o cálcio está em abundância, o corpo não está querendo cálcio, vai para o rim preliminar e aí junta uma pedra. Então, tudo é uma balança. O muito é problema e o pouco também. Por isso que a gente tem que fazer sempre os exames para ver como é que está, né? Vitamina, cálcio. Doutor, a gente estava falando algumas formas da gente prevenir tratamento, né? Prevenção, então. Por mais que descobriu a osteopenia, a alimentação, ela funciona ou a gente tem que suplementar? A alimentação, ela funciona, mas muitas vezes a rotina do dia a dia não é o suficiente. Olha, eu estou, igual você, está o dia inteiro trabalhando aqui, muito bem, a gente adora lá na clínica, fica ligada. O tempo todo lá na TV Aparecida. E aí, olha, não estou conseguindo tomar um iogurte. Aí, o que é interessante? Procurar uma nutricionista, inicialmente. E essa nutricionista, ela vai fazer o quê? Um balanço de quanto de cálcio você ingere. Uma média, para as pessoas entenderem, é que são mil miligramas de cálcio diariamente e mil unidades internacionais de vitamina D. Isso seria uma média para manter o cálcio no estágio de normalidade. Se você tem menos que isso através de um exame de sangue, aí você precisa aumentar essa quantidade e, à medida que você chegar no patamar, no valor de referência, na normalidade, você só fazer a manutenção se você não conseguir ingerir essa dieta durante o dia a dia. E para quem já está com osteoporose? Quem já está com osteoporose, muda um pouquinho de figura. Só isso não é o suficiente. Então, só tomar o cálcio e só tomar a vitamina D não é suficiente. Aí, você tem que lançar a mão daqueles medicamentos mais modernos. Muita gente vai se identificar. Os mais modernos são que você toma uma injeção a cada três meses, igual a nossa telespectadora falou. Existe um remédio que você toma uma vez por mês, que você justamente vai ter esse cálcio, a vitamina D, e ele vai empurrar esse cálcio para dentro do osso. Boa, tem mais uma perguntinha de WhatsApp, doutor. Que ótimo. Isso é ótimo, a gente fica feliz. Temos um doutor bomba aqui, Abiane, bomba. Vamos ver mais uma perguntinha para o doutor aqui. Tânia, boa tarde, meu marido tem 67 anos e é diabético desde os 18. Há dois anos descobriu uma osteoporose forte. O medicamento causou gastrite, teve que parar de tomar. Agora está com muito cálculo renal e não pode tomar cálcio. O que fazer? Obrigado, Tânia, pela pergunta. Tânia, muito legal essa pergunta. A gente tem, olha só quantas informações importantes. Primeiro, a gente sabe que o diabetes também é um fator de risco pós-tioporose. Lembrando só para quem está em casa, o diabetes, o etilismo e o tabagismo são fatores que atrapalham o cálcio de entrar dentro do osso. Obesidade também, doutor? Obesidade também, alguns tumores, tanto na tireoide como mieloma múltiplo. Então tem, e tem até a parte genética. Então mãe T, avó T, opa, dá uma ligadinha, assina o sinal de alarme e vamos investigar. Uma vez que você tem isso, existem vários medicamentos no mercado sem ser o vioral. Por exemplo, uma injeção. Uma injeção seria muito interessante. E se você já tem cálcio o suficiente no seu corpo, não há necessidade de o quê? Suplementar com cálcio. Essa que é a questão. Então, aí você vai utilizar a vitamina D. A vitamina D não dá cálculo no rim. Junto com isso, poderia lançar mão de algumas injeções que são realizadas a cada três meses, seis meses. E aí melhoraria a sua gastrite e, consequentemente, não alteraria aquela lesão renal devido ao excesso de cálcio. Então muitas vezes a gente acha que tomar cálcio e vitamina D vai resolver o problema. Às vezes o que é? O corpo não colocou cálcio e vitamina D dentro do osso e junto com isso você está prejudicando o seu rim, como aconteceu com esse paciente. E aí a ingesta de água torna-se mais imprescindível ainda, né doutor? É mais imprescindível. A água é muito importante que vai ajudar na hidratação e evitar o cálculo renal, por exemplo. Mais uma perguntinha. Mais uma pergunta. Vamos ver aqui mais uma pergunta para o doutor. Fátima Souza tem uns 65 anos, dois anos de bariátrica e um ano de tratamento contra o câncer de mama, com sessões de quimioterapia e radioterapia. Deu osteopenia. As sessões de quimioterapia contribuíram para a perda do cálcio. E a bariátrica também? Fátima, obrigado pela pergunta. Fátima, muito importante a sua pergunta. Tem outras informações para passar. Quem tem câncer de mama tem que tomar muito cuidado, porque tem muitas vezes, tem que ver a parte hormonal da Fátima também. Porque a gente sabe que reposição de estrogênio, que a gente precisa para ajudar no cálcio dentro do osso, não pode ser utilizado porque aumenta a chance de câncer de mama. Primeira orientação. Se o seu intestino não está absorvendo, pode ser que eles não estejam absorvendo 100% do cálcio devido a uma cirurgia bariátrica. Só que são várias cirurgias bariátricas que são realizadas. Aí precisaria ver um pouquinho mais a fundo o que foi realizado. E junto com isso, a osteopenia, que é o seu caso, é o estágio intermediário. Vale muito a pena você marcar um ortopedista e avaliar. Mas com certeza existem formas de fazer essa vitamina D, esse cálcio subir no seu organismo, entrar dentro do osso, porque está numa fase intermediária ainda, não é osteoporose propriamente disso. Que bom, né, doutor? É, que ótimo. É o enfraquecimento do osso, mas ainda não tem a doença instalada. Então é a hora de cuidar. Liga o alarme e procura o seu médico. E doutor, a gente falou dos tratamentos, mas é necessário também ter cuidado quem já está com osteoporose, né? Por exemplo, em casas, a gente sabe que às vezes tem como colocar puxadores, tirar tapetes que são necessários, porque de repente vai, pode cair, pode fraturar. E existe algum exercício também que a gente pode fazer para melhorar que não dê algum problema, sei lá? Ótimo. Então, em casa, é muito comum, principalmente, deixar chinelo do neto, do idoso, escorregar, cair. Aqueles apoiadores no banheiro é muito importante, porque realmente é uma doença. Se a pessoa tem osteoporose, cair pode complicar. Junto com isso, Abe, é importante a gente saber que a osteoporose, ela é uma doença que vai acometer o idoso de uma forma, assim, a mulher mais nova e o homem um pouquinho mais tarde. E, consequente, o homem, quando tem 60 anos, que é a época que ele vai ser acometido, ele geralmente tem mais doenças instaladas. Ele não tem só osteoporose. Ele tem uma hipertensão, ele tem uma diabetes. Então, tudo isso favorece que fique preocupado também. Então, vale um alarme em casa, arrumar direitinho, cuidado com a escada, com o chinelinho, porque realmente, se cair, pode complicar. E outra dica importante é que é o seguinte, lembra daqueles pacientes que, quando era jovem, tinham 1,75m? Já até dei esse exemplo uma vez aqui. E aí, ele vai ficando mais velho, ele passou a ter 1,70m. O que aconteceu? A osteoporose foi comendo o osso da coluna dele e ele foi diminuindo de tamanho. Então, ele passou, depois de uma certa idade, a ter 1,70m. E, muitas vezes, essa fratura a gente não sente ela. E, quando a gente vai ver, a gente está diante de uma osteoporose que acometeu o quê? O osso da coluna. Gente, que interessante. Doutor, muito obrigada. Seja sempre bem-vindo à nossa casa. Obrigado, Aline. Você, de casa, aproveita para mandar a pergunta para o doutor, arroba doutordr.felipepires, o site www.doutorfelipepires.com.br. Gostei, doutor. Muito legal. O tema realmente é importante. Parabéns para vocês. É saúde pública, né? Então, a gente precisa orientar, porque realmente tem prevenção. Isso que é muito importante. Previna-se, minha gente. Não, não. Não, não. É saúde pública. Então, as pessoas falam, é saúde pública. Bem-vindo à nossa saúde. Nós oldiça times.